Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta falando sobre a importância das mobilizações do Outubro Rosa na prevenção e tratamento do câncer de mama. Doutora Fernanda, todos os anos o Outubro Rosa tem um tema, uma frase de efeito, algo chamativo para que as pessoas realmente se envolvam com todas essas ações, atividades e conscientizações. O que a senhora acha do quanto antes melhor? Eu acho que essa frase pode ser levada por nós mulheres a rigor de diversos ângulos diferentes. Quanto antes você começar a cuidar da sua saúde, melhor. E isso não se reflete somente na realização da mamografia anual. Em relação à mamografia, o quanto antes a gente descobrir o câncer de mama, e isso pode acontecer através da realização de mamografias anuais a partir dos 40 anos, o quanto antes a gente descobrir o câncer de mama, maiores são as chances de cura, menos invasivas são as cirurgias, menos agressivos são os tratamentos. Mas o quanto antes a mulher cuidar da sua saúde e diminuir os seus fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, menor a chance que ela tem de desenvolver o câncer ao longo da vida. Doutora, então a gente pode dizer que o quanto antes melhor simplifica o autocuidado, independente de estar direcionada ao câncer de mama, a qualquer tipo de doença. A mulher se cuidar, se conhecer, ter o autocuidado. Podemos dizer assim? Podemos, Marieta, porque nessa vida corrida que nós levamos, e na grande maioria das vezes, as mulheres, e eu até me incluo isso, a gente acaba deixando a hora do exercício físico, aquela dieta balanceada para depois. A gente vive na correria, tentando resolver todos os problemas de todo mundo, tentando dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo, e deixa o autocuidado para depois. E o que é mais fundamental na prevenção do câncer de mama é a mudança nos hábitos de vida. É o combate ao sedentarismo, é o combate à obesidade, é uma alimentação balanceada, com poucos produtos industrializados. Isso é o autocuidado que previne realmente o câncer de mama. Cristina, você já disse para a gente que você tinha uma rotina de se cuidar, de fazer todos os exames nos médicos com a certa periodicidade, mas você sente que a chave virou, que você teve essa mudança no seu autocuidado antes e depois do seu diagnóstico de câncer de mama? Eu tinha esse cuidado de fazer os exames periódicos, mas eu confesso que devido a trabalhar muito, eu não tinha alguns hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, uma atividade física, e a gente sabe que a atividade física faz bem não só para o corpo, mas para a mente também. E a gente só se atenta à importância desses hábitos, embora eu não tivesse nenhum hábito assim de ser tabagista, ou utilista, nem beber, nem fumar, mas a gente precisa também ter uma saúde mental e retirar um momento para a gente fazer uma atividade física. Eu acho que isso também serve como prevenção para todas as mulheres, não só as que têm questões de saúde, de câncer na família, de doença na família, mas para todas as mulheres. A gente tem que se cuidar sim, porque prevene não só o câncer, mas também outras doenças, como doenças do coração, diabetes, hipertensão. E a gente tem que se atentar a isso, porque é um diferencial também. A gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, e muitos produtos industrializados, a gente leva uma vida desregrada, come fora de hora, mas é importante a gente se cuidar, porque quando a gente fica doente, tudo para. A vida para e a gente tem que parar para se cuidar. Então, quanto antes melhor, você falou, quanto antes você começar a se cuidar, melhor, porque evita doenças futuras, evita o câncer, evita uma série de doenças, até mesmo a nossa saúde mental mesmo. A gente tem que tirar um tempo para cuidar da nossa saúde física, mental, emocional. É importante para todas as formas de prevenção. Hoje eu compreendo isso. Estou lutando, né? Estou lutando contra a balança, é uma luta diária, e a gente vai vencendo um dia de cada vez. Mas, realmente, a prevenção é tudo na vida do ser humano e da mulher também, né? E está propícia a tantos tipos de doenças. A gente sabe que os homens também têm câncer de mama, mas a porcentagem é um porcento, né? É bem baixa, comparando as de mulheres. No Inca, eu só encontrei dois homens. Durante todos esses anos que eu estou lá, eu só vi dois homens lá tratando câncer de mama. Mas, assim, é importante a prevenção e o autoexame, o conhecimento do corpo, tanto para o homem quanto para a mulher, e essas regras de saúde mesmo, de ter, buscar uma alimentação, atividade, isso serve para os homens também, né? Mas, no caso da mulher, é essencial. E o outubro, a gente aborda muito isso no mês de outubro, mas, na verdade, essas informações têm que levar o ano todo, né? O autoexame o ano todo, a vida saudável o ano todo, isso é muito importante para a nossa saúde. Doutora Fernanda Maria, falando de políticas públicas, como a senhora, enquanto mastologista, faz uma avaliação da importância de políticas públicas voltadas, né, para essas ações de conhecimento, de prevenção e conscientização do câncer de mama, e como elas estão atualmente no Brasil? O acesso à mamografia no Brasil, ainda é deficitário, mesmo nos grandes centros. A política pública de rastreio mamográfico é diferente do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é a publicação do INCA, em que as mamografias devem ser realizadas em mulheres assintomáticas a partir dos 50 anos, e para mulheres sintomáticas dos 40 aos 50. A Sociedade Brasileira de Mastrologia não preconiza esse tipo de rastreamento. Preconiza que a mulher faça mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Ainda assim, mesmo com o maior espaçamento proposto pelo Ministério da Saúde, o acesso nos grandes centros à mamografia é deficitário. Nós não temos mamógrafos espalhados por todas as áreas do Rio de Janeiro, por exemplo, e no interior isso é pior ainda. As mulheres não têm, não acham que seja somente uma questão de política pública, acham que seja uma questão de saúde e de educação, porque as mulheres não têm o hábito de frequentar o médico anualmente, não têm o hábito de conhecer o próprio corpo, e algumas têm vergonha de se despir diante dos médicos para o exame clínico. Então, muitas mulheres só procuram o posto de saúde, o profissional de saúde, quando já tem alguma alteração avançada. Mas doutora, desculpa interromper a senhora, mas essa falta de conhecimento, essa falta de hábito, essa falta de costume de fazer, né? Essa rotina de exames, talvez não seja uma falta de conhecimento, por exemplo, Outubro Rosa trabalha vários tipos de ações que incentivem e que conscientizem. Então, talvez não falte também, embutido nas políticas públicas, mais campanhas, não só no mês de outubro, mas para a vida inteira, para estimular essas mulheres e para tornar de conhecimento de todas o quão importante e que pode fazer a diferença é procurar um médico. Eu acho exatamente que o que falta é informação, é isso que você está falando. Seja através de campanhas, seja através de conscientização nas unidades básicas de saúde sobre a importância da visita anual ao médico, da mulher, né? Que é o ginecologista ou clínico geral. Essa informação sobre o cuidado com a saúde, como isso deve ser feito em cada fase da vida, é a grande chave para que essa mulher procure uma vida mais saudável dentro do possível e para que essa mulher tenha regularidade na realização dos exames. Mas, como eu te falei, nem sempre o acesso é muito simples. No SUS, é muito comum que as mulheres viajem quilômetros e quilômetros até chegar a mamografia. Então, não é só a mamografia, é também o acesso e a oferta dessas unidades de saúde para várias áreas diferentes dos estados do Brasil. Doutora, e a questão da prevenção? Que durante todo o programa a gente está falando justamente de conscientização. Mas conscientização apenas não basta, né? É necessário a prevenção. Exames periódicos, mamografias, mas isso só não basta. E a importância da prevenção propriamente dita. Eu acho que a grande ideia atual das sociedades médicas e do próprio Ministério da Saúde em relação ao câncer de mama é orientar as mulheres que, já que eu falei lá no começo que o câncer de mama é uma doença multipaterial, a maior arma que nós temos é a orientação sobre como evitar o desenvolvimento da doença. A mamografia é um exame fundamental, mas é um exame. Ela serve para rastreio, serve para a gente descobrir a doença no começo. O que uma mulher pode fazer para conseguir reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama? E para aquelas que já tiveram câncer de mama, é possível reduzir o risco de ter a doença novamente. A grande arma que nós temos é o exercício físico. Diversos estudos comprovam que a prática regular de exercícios físicos de pelo menos três vezes na semana é capaz de reduzir o risco de uma pessoa desenvolver câncer de mama. É capaz de reduzir o risco de uma pessoa ter câncer de mama novamente. O exercício físico promove uma regulação de todos os nossos hormônios, uma regulação do nosso sistema imune. combate a obesidade, ajuda no funcionamento do pâncreas, combate a doença do diabetes, que é um fator de risco importantíssimo para o câncer de mama. O exercício físico é a maior forma de reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. E pode ser praticado o exercício que você quiser. Pode ser uma caminhada, pode ser subida e pescada no seu prédio, pode ser um exercício no chão da sua sala, contanto que seja regular. As mulheres argumentam muito a ideia de que eu varro muito a minha casa, eu lavo meu pinal. Isso não é exercício físico. Isso significa que você é uma pessoa ativa. O exercício físico deve ser praticado em horário regular, em tempo regular, para que o seu organismo entenda que aquilo é como se fosse um remédio, que é capaz de reduzir o risco de você desenvolver tanto o câncer de mama como diversos outros cânceres. Cristina, durante todo o seu depoimento, que você falou desde o seu diagnóstico, do tratamento, a gente percebe que você fala de uma forma muito positiva, muito esperançosa, muito encorajadora. Mas qual foi o momento mais difícil para você durante todo esse tempo? É interessante você falar sobre isso, porque assim, quando eu descobri a doença, eu fui para a cirurgia com muita coragem. Todo mundo perguntava, você tem medo de operar? Eu falo assim, não, porque eu quero tirar o agroecimal. E eu estava preparada para fazer só a cirurgia a princípio. Mas aí, quando veio o laudo da biópsia, vieram as quimioterapias. Mas as quimioterapias, para mim, também me impressionaram muito. Porque iam ser só quatro sessões da branca, com componente da vermelha, de 21 em 21 dias, aí eu calculei, vem uns dois meses, vai acabar rapidinho. E aí, assim, eu acho interessante o cuidado que os profissionais tinham comigo na época, de falar nas coisas por etapas, né? Primeiro para a cirurgia, depois veio a quimio. E eu lembro que na minha última quimioterapia, meu cabelo caiu todo aquele processo. Eu estava muito feliz e preparada, tinha levado um bolinho, a última quimio. E aí, a gente passa no oncologista, faz o exame de sangue na véspera. E aí, ele falou assim, olha, não é a saúde de maquimio, porque o seu laudo tem uma característica, que é um R2, que é um câncer que é um pouco agressivo. Eles falam assim, eles explicam para a gente em uma linguagem mais simples. Você precisa fazer uma medicação que é como se fosse uma vacina para a sua doença não voltar. E aí, naquele momento, para mim, eu falei assim, mas o que seria ele? Seria uma quimio mais de branda? Ah, tá bom, doutor, o seu cabelo vai crescer? Eu falei, não, o cabelo é de menos. Quantas sessões? E aí, ele falou, 17 sessões de 21 em 21 dias. E aí, meu mundo caiu, porque eu não estava preparada psicologicamente. Eu não sei se você entende, eu cresci lá dentro, eu entrei no Inca com 15 anos a primeira vez, com a minha mãe, a gente vivenciou muita coisa ali. E assim, eu estava pensando, e foi no mesmo setor onde ela fazia a quimioterapia, e eu, assim, eu deixo praticamente um ano que vai levar isso aí, né? Eu não estava preparada, e assim, eu pedi uma ignorância, eu fiquei muito chateada. Foi um medo, assim, um medo, ah, eu pensava, poxa, eu vou perder meu emprego, ah, como é que vai ser? Eu pensei que eu ia ficar parada só um pouquinho, e agora eu vou ficar parada no tempão. Foi um momento, assim, que eu fiquei um pouco revoltada, e eu me lembro bem do que o médico falou pra mim. Ele falou assim, minha filha, agradeça a Deus que hoje em dia você tem esse medicamento. Porque na época da sua mãe, o Inca não tinha esse medicamento, o SUS não tinha. É um medicamento que custa mais de 15 mil reais cada aplicação, e que vai reduzir a chance da sua doença voltar a 50%. E ele falou assim, os outros 50% é a sua fé. E aquilo me deu um baque, sabe? Poxa, o que eu estava fazendo ali? Eu estava reclamando, né? Porque, assim, porque eu fui pega de surpresa, porque eles falaram por etapas, né? E eu fui um pouco ignorante naquele momento, mas é porque eu tive medo de perder tudo o que eu tinha conquistado aqui fora, de perder o meu emprego. E, assim, Deus foi muito bom comigo, porque aquele tempo passou rapidinho, e quando eu voltei, eu fui muito bem recebida no meu trabalho, graças a Deus. E eu pus ter um aprendizado com aquilo ali. Cristina, foi aquela questão de toda a fragilidade emocional, psicológica, mas aí agora você está falando que quando você voltou, você teve todo o apoio. Então, duas coisas que acontecem muito, né? Que é a fragilidade emocional e a importância fundamental de uma rede de apoio. Sim. Os meus amigos de trabalho me surpreenderam, porque, nesse dia, né, eu largava às sete, aí o meu chefe falou assim, não, você vai largar às cinco, mas você passa lá no auditório que eu quero conversar com você. Eu falei, pronto. Medo de ser mandada embora, né? Aí, quando eu cheguei lá, tinha uma festa linda, um monte de gente querida ali, eu chorei muito, foi muito emocionante para mim. E eu falei assim, está vendo como a gente sofre por antecipação? Eu com medo de perder as coisas que eu conquistei, perder meu trabalho, perder a minha colocação, e ali a vida mostrando que tudo aquilo ali é passageiro, o medo é passageiro, né? Aquele momento é passageiro. Eu acho que o momento que eu tive mais medo não foi o momento da cirurgia nem da quimioterapia. Foi quando eu soube que eu ia fazer essas 17 sessões. Isso aí me desestabilizou, porque eu não estava preparada psicologicamente para isso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente aprende com tudo o que acontece na nossa vida, com os medos, com tudo o que acontece, tudo tem um propósito. Hoje eu entendo isso. Não tem nada que aconteça na nossa vida sem um propósito. Aprendi muito com isso. Muito mesmo. Foi muito gratificante receber esse apoio no trabalho também. E amigos que eu levo para a vida até hoje. Já mudei de emprego e a gente sempre se fala. Se encontra, se fala. Amizades verdadeiras, né? Dizem que no mundo a gente não tem muitas amizades verdadeiras, mas no meu caso eu posso dizer que... Então, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho muitos amigos verdadeiros que tiveram muito cuidado comigo quando eu voltei também. Eles achavam que eu não podia pegar peso, achavam que eu não podia um monte de coisa. Gente, é vida normal, entendeu? Mas eles tinham esse cuidado comigo. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Muitos não estão mais aqui, né? Por conta do Covid. Não estão mais entre nós, mas com certeza cumpriram a missão deles aqui na Terra. Eu guardo cada um no meu coração. Doutora Fernanda Maria, a senhora, depois de ouvir esse relato incrível de coragem, de fé e de luta de garra da Cristina, quais são, em todo o trabalho da senhora, toda a sua carreira profissional, quais são os... Se é que a senhora pode enumerar ou definir, os maiores medos da mulher que é depois do diagnóstico? O principal medo é o medo da morte, seguido do medo do retorno da doença, de ter que passar por isso tudo novamente, uma nova cirurgia ou um novo tratamento. Eu acho, Marieta, que nós precisamos, profissionais de saúde, familiares, amigos, pessoas com câncer, precisamos naturalizar os momentos de tristeza que essa mulher tem. é justo, é legítimo que uma mulher fique triste diante de um diagnóstico que modifica a vida dela. Como ela comentou agora, ninguém quer ter que parar a vida, parar o trabalho, para ter que ir ao médico, fazer o exame, fazer uma cirurgia, num momento em que está tudo correndo tão bem. Ninguém quer ter que passar por isso. Então, a gente precisa legitimar esses momentos de reclusão, de tristeza dessa pessoa. E hoje em dia, a sociedade cobra muito dessas mulheres que elas sejam positivas, que elas sejam alegres, que elas sejam corajosas. Mas tudo bem você não estar com tanta coragem assim, tudo bem você se revoltar diante de uma novidade no seu tratamento que você não queria. Esse acolhimento do sentimento verdadeiro de quem está passando por uma doença tão estigmatizante, ele precisa ser validado para que essa mulher consiga passar por esse processo de tratamento. Então, eu acho que o principal medo que todas elas enfrentam é o medo de ter que passar por isso de novo e de morrer decorrente da doença. O medo do sofrimento. Cristina, a gente infelizmente já está chegando ao final do programa. Então, depois de tantos esclarecimentos do seu relato, que foi um mix de muitas angústias, de muitas conquistas, de momentos frágeis, mas de momentos corajosos, eu queria que você deixasse uma mensagem, se você pudesse falar para quem está nos assistindo, para quem não está com câncer de mama ou com qualquer tipo de doença, mas para quem também ou já viveu ou conhece alguém, que mensagem você daria? O que eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo e que possam transmitir também para os seus familiares, que conheçam alguém ou que estejam passando por isso, é que confiem nos profissionais de saúde, que busquem orientação, que não fiquem protelando uma ida ao médico com medo de receber um diagnóstico ruim, porque quanto antes você for ao médico e você recebeu atendimento apropriado, você vai ter mais chances contra qualquer tipo de doença. E a informação é tudo, e que a gente possa multiplicar essa informação, que a gente não guarde tudo que foi falado aqui hoje, que a gente possa ser uma rede que faça essas coisas boas, porque a informação é tudo. Muitas pessoas não têm acesso à informação, muitas pessoas receberam, idosos receberam uma educação e que não se falava muito sobre esse assunto. Muitas pessoas, as pessoas idosas falam, a gente não deve falar a palavra câncer, e a gente tem que falar sim, a gente tem que multiplicar essa informação, a gente tem que passar mensagens positivas de que existe vida sim, existe vida com o câncer, existe vida após o câncer, durante o câncer, e que hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem muitas ferramentas, cada tratamento é único, não necessariamente toda mulher vai fazer químio, então que você vá ao médico, se notar qualquer anormalidade, e tenha hábitos saudáveis para prevenir, não se alcance mais outros tipos de doença. E que se você estiver passando por esse momento, você coloque Deus na frente de tudo, pede a Deus para abençoar cada medicamento que você estiver tomando, cada profissional que está cuidando da sua saúde, tenha fé que tudo vai ficar bem. É essa a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Muito obrigada, Cristina. Doutora Fernanda Maria, como a Cristina bem falou, que sejamos também multiplicadoras de conhecimento desse assunto, estamos no mês de outubro, outubro rosa, mas que esses conhecimentos, que essa troca de informações, por isso mais uma vez eu agradeço a vocês, seja o ano inteiro, e seja a vida inteira. Então eu gostaria de finalizar com a mensagem da senhora, doutora. A principal mensagem que eu tento passar para todos os pacientes que me procuram é que ter câncer não é uma sentença de morte. Nós ouvimos muito aquela ideia de fulana está com câncer, a coitada, fulana está travando uma guerra contra o câncer, uma luta contra o câncer. O câncer é uma doença. A gente tem que parar de pensar que é uma guerra, que é uma luta, e começar a falar que é um processo, porque é um tipo de doença, pode acontecer outras vezes, e que a pessoa ainda assim pode ficar furada e continuar seguindo sua vida normalmente. Quando a gente atribui a ideia de luta, de batalha e de guerra, se a pessoa por acaso tem a doença novamente, ou tem a doença na outra mama, no caso do câncer de mama, ela é o quê? Uma derrubada? Será que isso é justo? Será que essa imagem é correta? Eu acredito que um dos grandes mitos em relação ao câncer de mama é justamente a gente personificar o câncer como sendo uma pessoa e que nós estamos lutando contra ela. O câncer é uma doença que tem tratamento, que tem cura, e como a Cristina disse, tem vida durante o câncer e tem vida de muita qualidade depois de ter tido essa doença. Então, a gente tem que parar de falar que a gente está lutando contra o câncer, que é uma guerra contra o câncer, ou que alguém perdeu a batalha contra o câncer, para que a gente diminua o medo que as pessoas têm de receber esse diagnóstico e facilite a procura das mulheres pelos exames de rastreio e pelo autocuidado. Essa é a mensagem importante, doutor Bruro Rosa, que eu queria deixar para vocês. Doutora Fernanda Maria, muito obrigada mais uma vez. Cristina, muito obrigada também. E o Toda Mulher só tem a agradecer e vai estar sempre de portas abertas para receber vocês quantas e quantas vezes forem possíveis e necessárias. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje falamos sobre Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E ficou claro que nós, mulheres, temos um dos melhores aparelhos para essa prevenção. Nossas mãos. Um toque pode mudar nossas vidas. Câncer de mama tem cura. Por isso, eu peço que divulgue esse programa. E para revê-lo, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Obrigadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda Mulher. 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 Toda Mulher.